Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral e hoje eu tô aqui na feira de Caruaru, tá certo? Aqui na feira da Fundac pra trazer pra vocês fornecedor de bolsas top, tá certo? e ainda melhor de tudo com preço maravilhoso ó, eu tô aqui, gente, vocês entrando aqui nesse portão 5 que tem aqui mesmo a placa aqui do importado vocês vão ter que encontrar esse box aqui de cama, mesa e banho e vai dobrar aqui à direita logo de esquina aqui tem um box aqui da JJ Distribuidora, gente que é do seu Claudemim, que é um parceiro aqui do canal eu já vou mostrar pra vocês aqui a mercadoria dele, gente tudo isso aqui é opção de bolsa tem mala, tem mochila, tem bolsas arrumadas, necessaire de tudo aqui vocês vão encontrar, tá bom? em um só lugar então deixa eu mostrar aqui pra vocês as novidades da JJ Distribuidora eu vou mostrar pra vocês lá dentro porque esse box é bem grande, tá pessoal? bem grande mesmo então deixa eu entrar aqui dentro ó, quanta novidade tem mala, tá bom? e o bom é que a JJ Distribuidora ela envia nas excursões e também nas transportadoras, tá certo? deixa eu entrar aqui pra vocês mostrar direitinho olha gente, eu vou mostrar o cartãozinho pra vocês, tá? vocês vão falar com o seu Claudemim tem aí o número pra vocês falarem com ele bem direitinho, tá certo? mostrei o endereço, como é que vocês fazem pra chegar mas eles também tem box lá no setor do Paraguai, tá bom? é bem fácil também, qualquer coisa vocês podem até pedir uma dica aí a seu Claudemim pelo WhatsApp, como faz pra encontrar hoje lá então ele envia, né? a partir de... quantas para a sua Claudemim? a sua Claudemim já aqui, gente olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos bom dia, boa tarde, boa noite, né? a sua Claudemim, dependendo do horário vamos entrando na reta final do dia de quem? do dia de quem, de quem, de quem, de quem? dia das mães dia da mamãe tá com muita novidade, né? tá todo feliz aí, tá cheio de novidade pra mostrar pra vocês mas antes, fale pro pessoal aí, seu Claudemim quantas peças o seu envia? diga aí pro pessoal a partir de 12 peças 12 peças já entrega nas discussões, né? já estamos entregando já nas... maravilhoso, seu Claudemim agora aqui, aqui a partir de 6 peças a gente já vende, né? já vende aqui na loja, né? chegando aqui na loja a gente já vende a partir de 6 peças no atacado, né? assim? maravilhoso, seu Claudemim bora mostrar as novidades, seu Claudemim vamos embora, gente! gente, tá muito cheio de novidades aqui eu vou começar por essas bolsas que tá bem arrumadas, seu Claudemim minha gente mostra aí, mostra aí eu acho que é a cara da riqueza essas bolsas, né? minha gente é bem arrumada, sabe gente? aquelas bolsas que vocês vendem aí em lojas bem arrumadas loja aí de boutiques, né? de shopping que é bem arrumada, né? não fica atrás não, viu? quanto é que tá as bolsas, seu Claudemim? mostra aqui pra gente, vá essas aqui, olha elas tem marca, né? que é da sorriso oriental, né? essa aqui é da marca sorriso oriental glamurosa muito bem você, mulher chique olha olha a marca sorriso oriental muito bem, gente olha aquela bolsa de você sair, né? tá, aquela bolsa tá chegando cheguei, cheguei né, seu Claudemim? aquela bolsa da mulher sair pra colocar o batom né? olha linda, seu Claudemim colocar o celular espaço muito bom e essa daqui ela tem dois hipers, né? seu Claudemim, né? dois hipers e tem duas alças, né? duas alças também olha, gente material incrível, tá? não é aquele material chelinho, não que a gente o pessoal chama, né? é aquele material de ótima qualidade quanto fica, seu Claudemim? essa aqui no atacado cinquenta e cinco cinquenta e cinco no atacado, tá, gente? cinquenta e cinco parei olha, tem mais opções aqui também da sorriso oriental que ela também vem com duas opções de alça olha que linda, gente olha a alça dela tá vendo? a regulagem olha o material que incrível aí, professor esses preços são caros gente, vocês tem que ver a qualidade da bolsa, né? seu Claudemim bolsa barata seu Claudemim tem a partir de quanto aqui? eu tenho bolsa a partir de quinze reais a partir de quinze reais mas vocês tem que ver a qualidade olha que linda, gente olha a divisória perfeita a sequela embalagem ela vem com a marca dela muito bom quanto é que tá essas daí? essas aqui ficam de sessenta e cinco sessenta e cinco da sorriso oriental da sorriso oriental ó, tem ela assim de correntezinha, tá, gente? que tá muito linda podia dar as mães agora tem muita opção ó, tem ela assim menorzinha essa fica quanto? essa aqui fica de quarenta e cinco quarenta e cinco ela tá muito elegante né, pessoal? safira sol que ela é mais ou menos da mesma marca da sorriso oriental não? é, a mesma linhagem a mesma linhagem entendi assim tá quanto seu Claudemir? essas assim fica de trinta e oito ai, gente que linda essa daqui arrumada e muito boa né, seu Claudemir? tem muita divisória por dentro ela é uma carteira que parece uma bolsa né? bolsa carteira que linda, gente de várias cores você pode usar como carteira amei seu Claudemir tá muito chique olha perfeita arrasou essa daí trinta e oito só, seu Claudemir se lembra de manhinha viu? manhinha cuidou de você o tempo todinho não vai esquecer de manhinha nessas horas que manhinha vai ficar braba, viu? é verdade, seu Claudemir eu concordo com o seu plenamente é isso aí ó, tem aquelas bolsas mais arrumadas pra fecha né? tá de quantas essas aí, seu Claudemir? essas aqui ficam de oitenta e cinco oitenta e cinco tem assim também cinquenta e cinco mas tem também a mais de conta de vinte e oito vinte e oito reais essas aqui né, seu Claudemir? é, mais de conta o carro não tem de todo o preço aqui, como eu disse pra vocês tem várias cores, né? isso tem bastante opções essas aqui são aquelas de trinta e oito né, seu Claudemir? essa aqui trinta e cinco tudo em agora trinta e cinco? trinta e cinco olha pra isso, gente que top amei agora trinta e cinco olha arrasou, hein, gente? olha aí gente, eu tenho dessas bolsas e eu não troco por nenhumas outras viu? ó, que legal super prática qualidade maravilhosa ela não descassa não, essa aqui não eu tenho uma minha que o senhor me presenteou já faz um tempo eu acho que há mais de ano que o senhor vê logo quando o senhor trouxe delas minha gente do céu eu tenho elas até hoje e eu ganhei outra por sinal de o senhor Claudemir tá lá eu fico reversando sabe? tá vendo aí? minha gente, é perfeita gente, de verdade tem elas várias cores né, senhor Claudemir? tem várias cores dessas aqui eu tenho dez modelos dez modelos, né? e o material minha gente, é incrível eu levei pra minha mãe dessa, já levei pra minha tia e elas são perfeitas olha, presentinha olha, trinta reais trinta reais essa daqui? trinta reais gente, que legal olha a qualidade, ó muito bom, senhor Claudemir cabe um celular tranquilo, tá gente? cabe, olha amei, viu? arrasou, senhor Claudemir muito legal aí tem aqui, ó ela também nesse outro material que é o material mais liso né, senhor Claudemir? também, ó ó, tem ela assim também trinta e cinco também essas aqui, viu? trinta e cinco também, né? essas aqui são tudo novas, ó ela tem a opção pra colocar o celular se quiser fazer aquela mensagem pra mozinho olha pra isso não precisa tirar mais não é só os filhos não, né? tem que também os maridos também podem presentear as mulheres né, não? isso você maridão você só pode declarar né, o seu amor verdadeiro olha um presente, viu? ó tem bolsas assim maiores também essas fica quantas? essas são as médias, né? é as médias essa aqui fica de cinquenta e cinco cinquenta e cinco as médias olha gente, que detalhe dessa bolsa que maravilhoso tá vendo? incrível, gente olha, mais opções mil tonks essas tá quanto? muita divisória olha ai gente, tá linda olha, que bonita material, minha gente é impecável você pode ver uma bolsa dessa na loja não é menos de cento e cinquenta reais dessa aqui, ó no shopping não é menos de cento e cinquenta não tem também essas aqui e é, né? é de cento e quarenta pra cima pra cima, viu? aí fica quanto aqui com o senhor? essa aqui não é tacada de sessenta e cinco sessenta e cinco gente, perfeito, viu? olha a qualidade muita divisória, viu? incrível tem ela em várias cores também tá bom, pessoal? toda forradinha muito bem ó, muito bem acabadinha acabada, né? na verdade muito bem acabada a peça dela aí tem aqui, ó essa também pra quem quer aquele kit, né? seu Claudemir essa aqui é de marca também ela vem é da Sorriso Oriental e ela vem duas bolsas ó, muito divisória ela é tão elegante, né? seu Claudemir essa daqui, né? e ela vem duas bolsas minha gente essa daí a gente já imagina vai ser carérrima só que não, né? seu Claudemir é isso bom, viu? diga aí quanto é o material é muito bom dela sim essa aqui no atacado ela fica cento e sessenta reais o kit cento e sessenta reais o kit, tá, gente? é muito top a gente tem que ter todo o preço, né? é verdade seu Claudemir lembrando que são as duas bolsas, tá? ó, tem opções assim cinquenta e cinco cinquenta e cinco cinquenta e cinco ó essas carteirinhas de mão fica quanto? essa aí quinze reais quinze reais e daquela marca boa, né? ó olha aí, gente ó top gente, amei essa carteirinha cabo celular viu, ó cabo celular minha gente, o que não falta aqui é a opção pra o dia das mães, tá? cartão da riqueza cartão da riqueza ó olha aí, gente várias cores, né? seu Claudemir? isso, várias cores legal muito perfeito quinze reais apenas viu, gente? bora lá tem mais opções de bolsa assim também é essa aqui é da Sorriso Oriental ai, gente essa tá linda o material é aquele material impermeável, né? impermeável essa daqui, viu? e tá linda quanto fica essa daqui seu Claudemir? essa foi a tacada de sessenta e cinco sessenta e cinco pra tacado ó, essa aqui também ó ó, chegou agora nova eita, gente tá bem diferente o modelo, né? olha gente, linda a Sorriso Oriental ela vira também olha, dá pra você usar e é ó você quer tirar ela pra virar na sessé? hum quer? é só tirar aqui, ó ó que legal, gente ó, os lados soltam também, viu? ah, então é como fosse duas bolsas em uma duas em uma viu? que legal, gente e aí, ó essa fica quanto? arrumada, viu? top, gente essa daqui o material incrível viu? como eu tô dizendo pra vocês cinquenta e cinco cinquenta e cinco bora mostrar mais opções aqui, seu Claudio tem mais opções dessas maiores também que a gente não mostrou essas aqui são tudo novas ó nova tudo nova essas aqui essas aqui fica quanto? essas aqui fica sessenta e cinco atacadas sessenta e cinco olha, gente a qualidade da bolsa deixa eu focar bem pra vocês pra vocês verem bem direitinho zíper aqui na frente ó olha o detalhe da bolsa que incrível ó viu? é muito linda, gente as bolsas aqui perfeita perfeita essa Claudio tem ela em várias cores tá? preta, verde, marrom azul tem assim tá vendo? tem assim também né? cinquenta e cinco assim ó cinquenta e cinco essas bolsas também ainda sai né porque tem lugar que ainda tá quente sessenta e cinco atacada em cinquenta e cinco viu? ela também dá chance assim ó sim essa é outra marca também né? marca conhecida chance sim tá vendo? aí essa fica quanto? essa fica setenta e cinco setenta e cinco é da chance né? tem a maior também da chance ó gente tem ela assim também que é bem legal que ela já vem com a carteirinha e ela tem várias cores trinta e oito trinta e oito reais olha pra isso gente amei seu Claudio tem ela tanto com detalhe assim ó como ela assim também meu jeito ela é linda essa bolsa o material também como eu disse pra vocês é maravilhoso tá? maravilhoso várias cores ó pessoal mochila né seu Claudio tem mochila mochila eu coloco mais na parte de trás pronto tem mais na parte de trás mas essas assim seria quanto? que eu gostei dessa tá linda cinquenta e cinco cinquenta e cinco cinquenta e cinco essas aqui são aquelas do preço mais popular não é essas aqui de quarenta e cinco assim quarenta e cinco tem essas malas essas aqui gente aquelas bolsas de botar notebook é pasta né que vocês acham professora gente o material vocês precisam tocar nisso aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando eu nunca vi uma bolsa com a qualidade tão boa quanto essa quanto é que tá? essa fica de setenta e cinco gente setenta e cinco no mínimo você vai vender no mínimo por cento e cinquenta reais gente no mínimo porque a qualidade vale vale muito a pena você vai vender rápido várias cores dela divisória dentro né seu Claudio Emi? ó muito bom viu gente amei 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 tem várias cores delas viu essas mochilinhas aqui é de quanto seu Claudio Emi? eu sei que elas são mais baratinhas são da marca Xenso ah são da marca Xenso também trinta e oito vem aqui ó aqui tem bastante opções antes da gente sair daqui antes que a gente esqueça bora mostrar logo as carteiras você Claudio Emi? porque depois a gente sai lá pra mostrar só as de fora bora bora lá ó tem opções assim de carteira tem essa daqui ó que é da Safira Sol também né isso ó porta cartão porta cartão assim sim pra rocar moeda dinheiro né exatamente porta cartão também viu sim ele fica de quinze reais assim quinze reais muito bom carteira masculina seu Claudio Emi ó muito bom várias cores vários detalhes tem dois jipes também ó olha gente ó tem dois jipes é o porta cartão tá linda gente ó e o porta cartão minha mãe ganhou assim seu Claudio Emi ela amou perfeita mandei uma pra ela não foi mandou uma pra minha mãe ela amou carteira de homem quinze reais carteira sim da marca Avesso sim ó quinze reais quinze reais né seu Claudio Emi ó vem tudo na caixinha é ótimo pra presentear pra ter na loja de vocês e tem elas várias cores aí tem aqui ó carteiras assim feminina ó gente essa tá linda linda tá de quanto vinte e cinco essa daí abre aí seu Claudio Emi pra gente mostrar dentro ela vem com a alcinha né seu Claudio Emi aí gente tá linda essa azul amei demais perfeita tem ela assim sem alça sim vinte e cinco ó aí tem ela também tem vinte reais também com um zico só viu e é né ó perfeito gente várias divisórias tá aí agora a gente vai mostrar um pouquinho das malas lá aqui tem bolsas assim ó pra viagem né seu Claudio Emi é bolsa pra viagem sai de quanto sai quarenta e cinco quarenta e cinco lembrando que ele tem maior que eu vi lá fora a gente vai mostrar um pouco pra vocês quarenta e cinco essa quarenta e cinco essa quarenta e cinco também aí tem uma mais arrumada de oitenta e cinco oitenta e cinco e tem ela de couro também cento e quarenta viu ah de couro assim gente olha quanto essa daqui cento e quarenta cento e quarenta bora mostrar aqui gente um pouquinho aqui ó de tudo tem um pouco muita opção de bolsa mostra também tá querendo aparecer essa é a Dera a responsável de fazer as entregas em seta quarenta e cinco oitama viu olha o carrinho tá cheio gente quer fazer assessoria é muito fácil vocês falam ah eu não tenho quem faça quem entrega pra mim em discussão nos correios né Dera falem com Dera que Dera ela trabalha com assessoria tá é só vocês falarem que ela pode juntar pacote assim ó junta vários pacotinhos só aí faz um frete só né aí só paga um frete né amiga é aí paga o frete e o valor que Dera vai fazer o serviço tá gente ó várias pacote ela já tá pegando Dera trabalha super de confiança diz aí teu número Dera 819-94-85-76-18 aí eu vou deixar o número de Dera na descrição aqui junto com o número do seu Claudemir tá gente eu vou deixar assim assessoria de Dera aí falem que Dera também pega a mercadoria aqui do seu Claudemir e leva nas discussões né seu Claudemir só dizer que vem do seu Claudemir que eu vou dar um desconto olha aí dá um desconto ainda tá arrasou viu viu aí a parceria que é a parceria parceria das mamães é verdade fala que vem aí através do seu Claudemir eu vi lá do vídeo do seu Claudemir eu quero fazer né olha aí gente arrasou Dera já fiz promoção aqui ainda com o seu Claudemir viu aí tem aqui gente bastante opção de mala pra quem tá procurando olha aí gente tem vários tamanhos aqui também tá bom ó bolsas assim bolsas tem ela mala grande assim também pessoal seu Claudemir tá de quantas malas fala aqui pra gente seu Claudemir tem mala tem bolsa tá quanto essa grandona aí essa aí cabe tudo né seu Claudemir essa grandona patacada olha 90 reais 90 reais é grandona muito ela é grande mesmo gente essa aqui ó 75 75 ô seu Claudemir da cavoy fica 55 atacado 55 atacado ó gente tem ela em várias cores tá elas assim também 45 maior de 55 maior de 55 e assim seu Claudemir aqui é um kit 90 separado né um kit dessa aqui 550 550 com 3 com 3 seu Claudemir 3 malas e assim divisória separadas quanto assim separado separado 280 sim 250 e 150 a pequena então vale a pena comprar o kit né seu Claudemir 85 vale a pena comprar o kit né não com certeza ah então ó tem ela assim nesses modelos tem aquela também que é de como é o nome desse material seu Claudemir essa aí é de fibra de fibra tá de quanto seu Claudemir gente eu quero umas dessas depois eu vou pegar 250 essa aqui sim essa aqui 280 essa média é quanto essa aqui fica de 320 certo e essas aí essa 280 280 ó gente aqui tem tanta da opção deixa eu mostrar que chegou muita novidade aqui seu Claudemir tá ó tem mochila essa tá de quanto seu Claudemir essa fica de 85 75 essa novidade é quanto 10 reais 10 reais gente então tem peça aqui a partir de 10 né seu Claudemir 10 reais 10 reais olha aí bora lá olhar seu Claudemir as novidades aqui que chegou ó porque aqui chegou muita bolsa gente de verdade olha bolsa de todos os modelos de ótima qualidade que é o melhor de tudo ó essa daqui gente é a gente tem uma dessa é ótima pra vocês andar aqui por aqui ó também ganhei seu Claudemir quer dizer eu não meu esposo né e é ótima aconselho pra você que tá procurando dessas bolsas também levar ó tem muita opção de mochila aqui bolsas mesmo tá essas aqui de cima são de quantos seu Claudemir foi atender ali gente mas enquanto ele vai ali atendendo deixa eu mostrar aqui pra vocês ó os modelos das bolsas que chegaram olha essa que perfeição minha gente eu acho que o nome é perfeição dessa bolsa né de verdade olha com esse detalhezinho aqui ó tá muito incrível mesmo deixa eu mostrar mais opções aqui também pra vocês olha aí gente seu Claudemir já chegou aqui perto de mim aí tem essas bolsas essas são de quantos seu Claudemir essas aqui ficam assim 65 essas aqui que são bem arrumadas essas aqui ficam de 85 dos dongs 85 dos dongs ó tem essa coisa mais linda bem arrumada também ó tem mais opções aqui ó quanto 85 a qualidade melhor aí a cores tão linda sabe gente demais mesmo olha o zíper dela dá pra vocês verem né a qualidade da bolsa linda 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 seu Claudemir gente isso aqui é pra vocês venderem muito bem ó a alcinha aqui e tem essa também é tudo padronizadazinha minha gente que tá linda olha essas aqui essas maiores aqui tão quantas seu Claudemir essa aqui fica de 55 75 essa aqui é 55 gente que linda essas aqui pra 55 olha e essa seu Claudemir que eu achei perfeição essa bolsa aqui essa fica de 55 55 olha gente tem bastante opções de necessaire aqui ó também tá tanto masculina quanto feminina feminina viu tá bom a partir de quantas necessárias seu Claudemir a partir de 8 reais a partir de 8 reais é esse aqui seu Claudemir cada vez vai aparecendo mais baratinha né a partir de 8 reais aqui gente olha pra isso 10 reais 10 reais muito legal 15 reais essa daqui ó essas ficam de quantas essas de praia 55 55 ó gente aqui tem bastante opções de mochila também seu Claudemir mochila tá quanto mochila tem a partir de 30 reais a partir de 30 reais a partir de 30 reais tem masculina tem feminina tem infantil gente tem de todos os tipos tá eu tô mostrando assim pra vocês porque como vocês viram isso aqui é tudo arrudeado de bolsa é os quatro cantos sem contar lá dentro que tem muita opção também tá ó vou mostrar assim pra vocês ver pochete que nem seu Claudemir ó pastinha olha pastinha aquele cara que vende o gás de cozinha não é não aquele cara que vende a prestação na rua é isso aí olha aí aqui você encontra de tudo pouquinho você encontra aqui vem se embora aqui nós temos um sortimento das caprichas aqui pra ter um sortimento ó as pochetes ó tá vendo de ótima qualidade sabe gente também a pra casa dessa aqui eu faço a 20 reais a 20 reais tem ela assim também no tecido se fosse correndo tá vendo deixa eu mostrar 15 reais 15 reais ó corinho essa daqui esse é Claudemir tá vendo ó é é é é é é é é é ó ó ó assim ó tá vendo aham olha aí tá ótima essas aí também aí tem aqui ó mala grande pessoal essas malas aqui é muito bom pra viagem gente e o material dela é incrível não é seu Claudemir essa tá quanto 55 sério é gente essa daqui tá muito top a gente tava procurando até uma assim pra mim pra meu marido viajar que ele viajou gente e é muito boa assim ó cabe muita coisa ó tem assim eu nem sabia que tinha nesse modelo aqui 15 essas são tudo 15 reais 15 reais gente ó tá vendo tá vendo quanta opção aqui pra vocês tem também essas ainda né de escola ainda sobrou algumas não foi seu Claudemir então essas daqui vocês peçam um catálogo lá pra seu Claudemir que eles enviam pra vocês tudo direitinho com valores tá gente aqui é o lugar mais completo que eu indico pra vocês que tem preço e variedade pra vocês comprarem tá eu não encontro outro lugar que tenha tanta variedade melhor de tudo com qualidade vocês encontram peças aqui a partir de 8 reais né então assim tem peças pra todos os gostos pra todo mundo que tá procurando né seu Claudemir isso aí aqui em Caruaru aqui no portão 5 na feira da Fundai você vai achar a gente aqui vir tomar um café com a gente é seu Claudemir minha gente e sabe o que eu acho interessante não é puxando o saco seu Claudemir não ele é exatamente essa pessoa que vocês estão vendo aqui viu gente ele não é mais nem menos ou pode ser até mais mais simpático porque ele é sabência além de ser um parça ele tornou seu amigo da gente foi seu Claudemir graças a Deus meu marido gosta muito dele e a gente brinca a gente ri e é essa benção viu que seu Claudemir tá mostrando aí pra vocês mesmo graças a Deus é uma humildade em pessoa então falem com ele é de confiança viu gente de verdade 100% falem com ele não deixa de falar que vem através do meu canal né seu Claudemir exatamente fala que vem através do canal seu fornecedor que curar porque isso ajuda a trazer sempre essas novidades quando chegar ah eu venho mostrar as novidades aqui o pessoal né seu Claudemir exatamente a gente estamos aqui né então é isso gente vou deixar aqui novamente o contato do seu Claudemir vou deixar o número na descrição do vídeo junto com o link do whatsapp e também do instagram do seu Claudemir tá bom pessoal então é isso tá gente eu espero demais quero agradecer mais uma vez a seu Claudemir né pela grande simpatia dele né gente porque essa pessoa maravilhosa pode nos convidar pra mostrar as novidades falem com Dera pra pegar aí já vai pegar o desconto com Dera ó então falem também pra fazer assessoria vem pegar a mercadoria ela já junta os pacotes leve Santa Cruz leve um descorreio né seu Claudemir não descorreio não não Dera vai fazer isso Dera faz Dera faz podem falar com ela que ela pega que leva só fazer o pedido do seu Claudemir que Dera vem aqui aí você vê com ela e quanto já vai ser com o descontinho que ela pega né seu Claudemir exatamente então é isso obrigada viu seu Claudemir mais uma vez obrigada você Iral e lembrando né feliz dia das mamães é isso mesmo gente esse mês é todo né dedicado às mamães né isso e a Iral e a Iral sabia não é porque é mamãe não viu gente é meu aniversário dia 10 de maio pessoal então é o meu mês também minha gente eu nasci dia das mães você sabia disso foi dia das mães mesmo gente porque todo mês vai caindo né numa data eu nasci justo dia das mães então você foi um presentado foi pra minha mamães é verdade gente na verdade ela que foi o meu mas obrigada viu seu Claudemir mais uma vez tchau Vildera amiga tchau até daqui a pouco que a gente tá junto sempre né vamos juntos misturar então é isso gente até a próxima pessoal espero que vocês tenham gostado deixa aí seu like se vocês gostaram se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades tchau tchau pessoal então é isso pessoal deixe seu like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal até a próxima pessoal tchau